Falando em polícia militar, falando em segurança, as Forças de Segurança Pública de Goiás lançam hoje uma operação com foco no combate a crimes de violência contra a mulher. E olha, tem muitos casos acontecendo, quase todos os dias a gente mostra aqui, né, violência contra a mulher. Além das forças estaduais, o município também participa. E quem está nesse lançamento agora é a Patrícia Piazza, vai contar pra gente como vai funcionar, hein, Patrícia? Bom dia! Oi, Marcelo, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. A gente tá aqui na Secretaria de Segurança Pública, o lançamento da Operação Átria tá marcado pra agora. Às 7 horas da manhã, todas as Forças de Segurança Pública já estão aqui reunidas, né, pra este combate à violência contra a mulher. Só no ano passado, Marcelo, pra você ter uma ideia, foram 54 casos de feminicídio aqui em Goiás. Um aumento de 124% nos últimos 4 anos. Quem vai dar detalhes pra gente sobre essa operação é aqui o Coronel Franco, que é superintendente de ações e operações integradas da Secretaria de Segurança Pública. Bom dia pro senhor. Essa é uma operação simultânea que acontece em todo o país, uma parceria com o Ministério da Justiça também, né? E como vai funcionar, o que vai ser feito aqui? Bom dia! Bom dia a todos, exatamente. Essa é uma operação conjunta, lançada em plano nacional, bem como também em nosso estado. E é prioridade do governo e por parte da Secretaria de Segurança Pública, essas ações conjuntas em prol das nossas mulheres vítimas de violências e ações perpetradas contra elas. Temos a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, também a Guarda Municipal, onde por meio de suas esferas de competência irão fazer ações individualizadas e também ações conjuntas, para que a gente consiga orientar, consiga diminuir esses crimes e que as pessoas possam se sentir mais seguras em relação a esses crimes de violência feminina. Hoje, várias viaturas já posicionadas aqui, vai ser cumprido algum mandato? O que vai ser feito? O Batalhão Maria da Penha irá cumprir as suas ações em relação às medidas protetivas, a Polícia Civil irá cumprir seus mandatos de prisão coletiva, a Guarda Municipal irá apoiar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros acompanhando todas essas ações. Em caso de que haja necessidade de uso de força, algum confronto, o Corpo de Bombeiros estará presente apoiando também. E, posteriormente, em todo mês de março irão ser desempenhadas ações, orientações, campanhas, para que a gente tenha um resultado extremamente positivo no final do mês de março e que a população se sinta segura e a vontade de poder acionar os órgãos de segurança para reprimir todas as ações criminosas. Se a pergunta é do estúdio, pode fazer, Marcelo, que eu passo aqui. Eu gostaria de saber do coronel, Patrícia, porque quando existem muitos casos de roubos, por exemplo, num determinado setor, a polícia concentra ali um policiamento, um patrulhamento para diminuir esses números. Já o caso de violência contra a mulher, geralmente acontece entre quatro paredes. Na prática, quais são as ações mais efetivas que possam diminuir números tão altos aqui no nosso estado de violência doméstica? Marcelo ponderou o seguinte, quando tem ali um número alto de roubos, por exemplo, num setor, as ações se concentram naquele setor, naquela região. No caso da violência doméstica, acontece ali em quatro paredes, né? Quais as ações mais efetivas que a polícia pode ter para diminuir esse tipo de crime? Nós temos as medidas cautelares, que o Batalhão Maria da Penha fiscaliza diuturnamente, os mandatos de prisão coletiva e há um trabalho também conjunto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil para que a gente observe o que está acontecendo, o que vem ocorrendo nos regiões, nos setores, principalmente onde há uma situação mais carente, né? Então, nós percebemos a necessidade de atuação, irão acontecer abordagens, irão ter um trabalho de orientação também nos setores, nas regiões onde acontecem os índices maiores de violência doméstica, para que essas pessoas não se sintam inibidas, que tenham coragem de acionar os órgãos de segurança e ter a certeza que toda a ação criminosa irá ser repreendida. A denúncia é muito importante, não só da vítima, mas de quem está convivendo ali com aquela situação, né? Qual a forma de denúncia? Qual o contato? Nós podemos acionar o 190 da Polícia Militar, o 191 da Polícia Civil, o 193 do Corpo de Bombeiro, todos esses canais de comunicação são efetivos para poder atender qualquer demanda em qualquer local do Estado. Qualquer violência será repreendida, qualquer violência, qualquer ação será reprimida por parte dos órgãos de segurança. Basta a pessoa ter coragem, a iniciativa de poder acionar os órgãos de segurança. Nós vamos estar ali atuantes, qualquer hora, qualquer momento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Marcelo, a gente segue aqui acompanhando, então, essa Operação Atria, marcada para agora às 7 horas da manhã, o lançamento da Operação. Volto com você. Obrigado, Patrícia, obrigado também ao nosso entrevistado.